Como vai? Nessa aula eu vou dar algumas instruções básicas de como você encadeia um acorde com outro através dos arpejos, com foco na improvisação. Antes de mais nada, você sabe qual a diferença de um acorde e de um arpejo? Acorde é quando nós temos várias notas tocadas simultaneamente em uma organização triádica, geralmente. Em um arpejo nós temos as mesmas notas do acorde, porém tocadas uma após a outra em uma organização triádica, geralmente, também, e podendo ser ascendente ou descendente. Encadear um acorde no outro é importante e consiste na base para o domínio de uma construção tonal da melodia. Encadear um acorde no outro também é uma forma de treinar as notas-alvo, mesmo que de forma básica. Por isso, quando você está encadeando um acorde com o outro, você está treinando o domínio de conduzir sua melodia de forma coordenada com a harmonia. Agora vamos à prática. Eu disponibilizo, nesta aula, três exemplos de encadeamento de acordes, escritos todos de forma melódica, para que você entenda a aplicação prática do encadeamento. Você vai notar que, em todos os exemplos, eu inicio em uma nota de acorde, passando por outras ao longo da frase musical, e na troca de um compasso para outro, onde há a troca do acorde, eu sempre vou cair no novo compasso sobre uma nota do acorde. É nisto que consiste o encadeamento. E você vai notar que nós temos sempre três possibilidades de fazer o encadeamento de um compasso para outro, ou seja, de um acorde para outro, que é subindo a nota, descendo a nota ou mantendo a mesma nota. Só existem essas três possibilidades. Então vamos ver o exemplo. E você vai notar o encadeamento de acordes. E você vai notar o encadeamento de acordes. Eu fiz escolhas contrárias no exemplo 2. Onde eu optei pelo caminho ascendente no exemplo 1, como a passagem do primeiro para o segundo compasso, no exemplo 2 está o contrário, com o caminho descendente. Que interessante, né? Mas existe uma outra possibilidade, que nós mantermos a nota de um acorde escala até o outro compasso, desde que essa nota seja pertencente, seja uma das notas componentes do novo acorde. Veja o exemplo número 3. Eu vou dizer para você que demora um pouquinho para essa técnica ficar natural, mas nada que bastante trabalho não resolva. E como a gente deve iniciar esse trabalho? Você deve estudar com apenas dois acordes, repetindo muitas vezes e explorando todas as possibilidades. Normalmente, eu diria que tudo em improvisação existem várias possibilidades. Todos os assuntos se desdobram em muitos. Porém, quando a gente fala de encadeamento, a gente tem algumas possibilidades e fim. Então basta você praticar que você vai entender os caminhos possíveis. As possibilidades de encadeamento sempre são as mesmas. Ou você sobe com a nota até a nota do acorde seguinte, ou você desce, ou você permanece na mesma nota. Com o tempo, isso se tornará fácil. Inicie esse trabalho apenas usando as notas de cada um dos acordes. Faça frases usando apenas as notas de acorde. Isso vai soar um pouquinho mecânico, mas vai desenvolver a sua habilidade de encadear um acorde de fato no outro. Assim que você ficar à vontade com esse encadeamento, usando apenas as notas do acorde, acrescente notas da escala acorde. Ou seja, utilize toda a escala, mas ainda enfatizando notas de acorde. Ou seja, usando mais notas de acorde do que as notas restantes da escala. E não esqueça, sempre na troca de um acorde para o outro, quando você inicia o novo acorde, sempre toque, caia numa nota de acorde. Seja mantendo a mesma nota, seja subindo ou seja descendo. Tá bom? É dessa forma que você deve trabalhar. Aí você deverá ter um resultado mais musical, mais melódico. Como o exemplo que eu mostrei para você. Na aula, Ligação Melódica Horizontal, eu vou dar mais detalhes de como você pode aperfeiçoar essa ligação melódica. Essa ligação da frase que você toca de um acorde, ligando ao outro acorde. Então, esta aula está dentro do curso Acorde Escala, como estudar para improvisação. Nela, eu vou elaborar mais esse assunto. Então, resumindo, você deve começar a sua prática com apenas dois acordes, tentando encadear, achar todas as possibilidades. E depois você aumenta a quantidade de acordes que você utiliza. Você pode fazer esse trabalho com três acordes, pode pegar uma cadência, por exemplo, dois, cinco, um, para trabalhar essa habilidade. Depois você vai aumentando, até conseguir tocar a harmonia inteira de uma música. E nesse ponto, eu quero dar mais uma dica. Procure escolher músicas para iniciar esse trabalho que tenham harmonias curtas, que tenham harmonias com poucos acordes. Inicie o trabalho dessa forma. E, preferencialmente, procure escolher uma música que tenha uma frequência harmônica, ou seja, uma periodicidade dos acordes mais ou menos igual. Ou seja, tenha um acorde por compasso ou um acorde a cada dois compassos. Isso facilita o trabalho também. Assim que você começar a sentir uma certa facilidade em encadear um acorde no outro, sugiro que você dedique um tempo a estudar cadências harmônicas importantes, como o dois, cinco, um, ou um, seis, dois, cinco, dois, cinco, um, seis. Enfim, cadências que aparecem em muitas músicas. Porque isso vai ser útil para você para várias músicas. É um estudo que vai servir para várias músicas de vários estilos. Então, dedique um tempo a estudar esses mesmos encadeamentos, pratique esse encadeamento em sequências harmônicas conhecidas, muito utilizadas. Tá bom? Bom. Tchau. 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 Tchau.